Em Aparecido, Jaraguá foi pra cima com o Alemão, saiu costurando e mandou por cima. Quando Luiz Fernando arriscou o chute, parou no goleiro Tone. Quem marcou foi a Aparecidense, Rodriguinho chutou cruzado e Meneghel tirou com a mão. Pênalti e expulsão do camisa 6 do Jaraguá. Alex Henrique foi pra cobrança e fez 1x0. A Aparecidense ainda tentou com Rafael Cruz, que parou no goleiro André. E terminou assim, 1x0 para a Aparecidense. Obrigado.